Foi boa a experiência de ser cacica para você? Foi. Para a minha vida foi bom e acredito que para o meu povo também. Esse período de cacicada eu consegui entender bastante. Mesmo sendo indígena, mas quando a gente está dentro, vivendo isso, a gente não se preocupa muito com as coisas que vêm de fora. Porque tem alguém lá lutando pela gente, mas quando a gente está nesse papel, a gente vê que tem muita coisa. Então, para mim foi bom porque eu pude ver isso e entender também sobre a questão dos direitos, as negações de direitos, essas coisas negativas que vêm muito para cima da gente. Eu consegui enxergar isso. Para a gente e quem? Para os indígenas? Isso, para os indígenas. Falando em questão política mesmo. E você acha que sofreu algumas dificuldades a mais por ser uma mulher? Eu passei por várias coisas. Além de ser mulher, essa questão que eu falei no início, que é essa parte de você não ser ouvida, de você não ter a oportunidade de você chegar e logo de cara estar tendo acesso às coisas. além de quebrar todos esses preconceitos, depois disso, então, uma perseguição muito maior para cima de mim, como liderança, para cima da terra indígena, do Morro dos Cavalos, principalmente. Para mim e para a minha família, principalmente para a minha família. Meus filhos, por exemplo. Perseguição de morte, ameaça de morte, de pessoas rondando a minha casa, de pessoas atirando na minha casa, de pessoas invadindo a terra. Eu passei por vários momentos. Meus filhos, mesmo, se forem contar, meus pais passando por esse medo. E deu, em alguns momentos, na madrugada, acordar com um tiro na porta e levantar e saber para onde eu vou agora. Esperar que a morte chegue. Estou aqui, não tem para onde. Então, para mim, a minha maior dificuldade, principalmente nessa luta, foi essa parte, principalmente por causa da minha família, por causa dos meus pais e dos meus filhos. Além de ter toda essa ameaça para cima de mim, perseguição, ameaça mais forte, que era para mim, que eu considerei uma tortura psicológica, para o meu caso, foi ameaça para cima da minha família. Em algum momento, você se arrependeu? Quis desistir? Então, eu acabei, o ano passado, no início de janeiro, eu acabei entregando de volta para a comunidade esse cargo de liderança, não por eu ter me arrependido, que eu continuo liderança na aldeia, continuo como liderança na aldeia. Mas, para mim, o que mais me fez com que eu parasse nesse momento, foi porque, como eu tenho família e eu preciso manter minha família, questão financeira mesmo. E aí, como cacique, eu tinha que ficar muito fora, viajando, viajando para um lado, viajando para o outro, essas reuniões que ficava tendo o tempo todo, então eu não conseguia parar muito para manter a minha família. Então, foi onde eu preferi ficar lutando mais aqui dentro, desenvolvendo mais essas ações aqui dentro da aldeia, e aí alguém que assumisse a liderança ficasse com esse papel de viagem.